Ninguém mais sabe o que eu li ou o que eu escutei Todo aquilo que eu vi é aquilo que eu passei Pra chegar onde eu cheguei Mas forte que as estrelas do céu eu brilhei Nós por nós Eu vou gritar até o mundo escutar Minha voz Depois de tudo que fizemos correndo pelo ser Disseram que não somos parte desse universo Então vou cantar pra fazer cada planeta tremer E nenhum mundo do universo vai negar Porque a legião tem poder Quando eu perguntarei quem é o maior do mundo Cê pode responder aqui aos 7 minutos Rander fez mais um beat? Pode avisar que eu fiz mais um hit? E se o assunto é ser a lenda? Eu sou a porra do Will Smith A vida é louca Por isso que a gente não erra Hoje eu só quero marcas e roupas Pois já tenho muitas marcas de guerra Tron acende, reacende, cora prende, raze livre Vencendo de dentro pra fora É o vírus cabalo de troia Não são somes que acham que a única coisa que importa é ter cash Viu que o coração deles é mais gelado que o teu puto Everest Foda-se sua luxúria, o seu status e os seus bens A única coisa que realmente importa A sua música sabor quem? O que te torna uma lenda é enxergar o pó de meia do O que te torna uma lenda Vem que o outro é mais fraco do amor? Avisa que quando a página vira Além da vírgula vai além da vida Porque o corpo apodrece quando jaz no chão Mas a música não Passei por testes, hit números Rio 7 é um número, nunca foi sorte Dominamos o tempo e efetemos a morte Mano eu sou lendário Black That Bull KKK voltou Cê já sabe é o mercenário Com o partido ou admit que é meu fã Ativa o Sharingan Pra entrar pro nosso clã Ativa o Sharingan Focado no treino Gravidade em trezentos Corpuração Cápsula Flexão com o só dentro Modo Sayajin Modo Treino Modo Senny Rank S nesse game Mas eu já fui um game Passar pra cima Abaixa a adrenalina Um ninja da névoa Que domina na neblina É só talento e disciplina Em titãs faço chacina Não existe escapatória Se o alvo está na minha Bura papão Bora crescer Então vamo aí Treino pesado que aumenta o poder Fecha o tacê Até morrer E nunca se empate com o que vão dizer Quem foi que disse que precisa ser genial Mano o trabalho duro Vence o dom natural Vence o dom natural Os deuses despertarão Cansais sobre nós os mortos cantaram Suas maldições não adiantaram Agora eu sei que valeu a pena Cada dia eu treino sem pena Porque o tempo passou E agora eu sou A lenda Sobrevive o Ragnarok Sete vezes pra morte Mas voltei mais forte Canto que eu falo esse é meu jeito É mais dezoito mesmo Então mano não fode Desde o começo o verdadeiro é claro Nenhum medo de te mandar pro caralho O rei das maldições vai causar estrago Codoha ou Britânia Nós sempre o preba Milhas chamas azuis Hoje vão queimar Partindo tipo um raio Não vão me alcançar É Mori ou Cushu Eu vou te mostrar Que leve essa sobrinha Não dá pra brigar Até o beat mudou É o gos É que o Taka chegou Foi o boss Tipo Garagá Garou Nós destrói Trilhando o caminho Tchajiroi Papai Put-mei no saco Bidado na sua put-line Ei Ei Guy Why Nem você pode rapinar o seu wi-fi You're the black for squat Toma Rastiga Me errar Fique no melão Na saia de jacaré Paguá Fé na linha pulsada pra ser ficado Impressionado mostrando excelência pra vida E pego o meu recado Recado que já foi pregado e ressuscitado E hoje ele vive e eu falo Através de rap animado Repente anime Repente recado Poeta Outra Com E vir a pé bra Bobo Falar que vida sempre é uma paternidade Te quero obrigado pelo espaço de verdade Manque meu nome nesses stories e tua alegria Criei um nome happy e que você nem sabia Amo que faço meu nobre e isso é só detalhe Sem meu propósito lógico na missão não pare Segue a missão logando firme no céu Recidamente antecido respiração repetição Não tem digação mas fiedão Chame atenção pra mostrar intenção É mais ou menos só Os deuses despertarão Cansais sobre nós os mortos cantaram Suas maldições não adiantaram Agora eu sei que valeu A pena Cada dia eu Treinar Sem pena Porque o tempo passou E agora eu Sou Bala A lenda Eles tão tentando vir me derrubar Sirei de flor original pra querer me peitar Você tá fomentando merda eu admito Tá se achando melhor Vem pro gesturo agressivo Fraca Sua voz tá fraca Sua porta vocal é fraca 30 a 50 anos pra ver se comigo empata Respeito a todos que estão aqui Desde o início E eu sou O criador do agressivo Vindo a câmera A câmera A câmera A câmera A câmera A câmera A cena mudou O casaco virou E agora a gente fez fala vida A voz chegou Abriu e levou A mente fechou e você se cegou Cada lenda que presente tem sua individualidade Até a frequência ali eles querem julgar Cala boca Cê nem tem filho pra criar Eu deixei o cabelo crescer A força tá em elevação Nessa cena Tô representando o Sansão Eu demorei Pra ver o meu valor Mas persisti E o jogo virou E quem diria que aquela Que a tanto se atropela Poderia ter esse magic flow Saiba que a briga a mim Não foi nada fácil Cê não sabe o quanto eu já estive frágil Quem me preconceita Visiona ora mesmo Me diz quem na cena é assim tão versátil Criando hit Hit atrás de hit Jogando na cara Cart Não tem limite Desculpa o feliz existe Nunca mais nunca desiste Farou os meus sucessos Compus em momentos tristes Vou ter que salientar Eu sei no dicionário E quem ganha a coroa Nunca perde a majestade Respeita quem batalhou E entende do que faz O rap é o pop do O rock você fica em choque E a médica com noite Foi chuva que não Os deuses despertaram Câncer sobre nós os mortos cantaram Suas maldições não adiantaram Agora eu sei Que valeu A pena Cada dia eu Treinar Sem pena Porque o tempo passou E agora eu Suas maldições não adiantaram Tchau 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 Tchau